Você que faz parte do programa Bolsa Família, pagamentos durante toda essa semana, bora trazer os detalhes. O governo confirmou mais de 190 mil novas famílias só nesse mês de dezembro, isso mesmo, isso é muito bom, vou trazer os detalhes. Também os números, onde mulheres grávidas estão recebendo os novos benefícios, as mães que estão tendo bebês com valor nutriz também está saindo. Lembro que tem que fazer atualização, informações importantes também sobre o abono de vale gás de 104 reais, famílias que estão entrando aí nesse mês de dezembro e também o abono de 64 reais. É o abono onde muita gente chama de 10 terceiro, tá? Primeiro quero mostrar aqui algumas mensagens que eu recebi, a primeira mensagem que eu recebi foi justamente essa daqui. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook que fala sobre esse pagamento, pagamento de vale gás. Olha só que maravilha. Quero saber, você recebeu vale gás nesse mês de dezembro, foi selecionado, já conferiu o seu aplicativo, é bom dar uma olhadinha, tá? Ó, pagamento é o seguinte, essa escrita vai receber dia 13, portanto quarta-feira, né? Ela tem o final do mês 3, vai receber 1.102 reais e também vai receber mais 50 reais do Bolsa Jovem. E selecionada aí para receber o vale gás de um valor de 104 reais, 104 reais. Então ela recebe 104 reais do vale, do vale gás, mais 50 do Bolsa Jovem, só aí dá 154, 154, mais 1.102, né? E vai aí para 1.256 reais. Muito bem, muito bem, isso é muito bom, né? Muito bom. Outra mensagem que chegou para a gente, uma mensagem inclusive que eles estão recebendo, e aí eu quero passar informação, né? Porque erros acontecem e aí se foi algum erro, né? Então tem que correr no CRAS e refazer a atualização. Essa mensagem está chegando para alguns beneficiários que diz, consulte a data do seu próximo pagamento no ícone no calendário abaixo. A mensagem é essa, ó, mensagem do Bolsa Família, benefício cancelado, a partir desse mês você não vai mais receber o benefício do Bolsa Família, porque sua família tem renda maior que o permitido para participar do programa, para participar do programa. Para mais informações, procura o setor do Bolsa Família na sua cidade, ou liga aí para o Disque Social 121, motivo, regras de proteção, código 71. Então, teve vários inscritos que receberam essa mensagem. Conversando com alguns, uma inscrita disse, olha, meu marido começou a trabalhar, Alex, a renda da gente aumentou. Nesse caso, foi normal, né? Mas já teve outros que disseram, Alex, eu não tive um aumento na renda e colocaram, mandaram essa mensagem para mim. Então, você pode ter sido o erro aí da questão da atualização. E o próprio ministro Elton Dias deixou claro que, quando há algum tipo de erro, eles corrigem. Porém, você tem que ir no CRAS e refazer a atualização. Tem que refazer a atualização, tá? Os dados do governo federal, né? Foi anunciado a entrada de mais famílias nesse mês. Famílias do Bolsa Família, novas famílias. Também liberação do desbloqueio. Muita gente está sendo desbloqueada. Retroativo. Tem gente aí tendo o valor retroativo. Enfim, do jeito que eu vim trazendo aqui as informações. Os pagamentos de dezembro, que final do início, no dia 11. Lembrar que o pagamento está liberado desde o último sábado. Do jeito que eu falei, dia 9, muita gente já pegou um dinheiro. Outros preferem receber no dia. Está aí. NIS 1, dia 11. NIS 2, dia 12. Nessa terça-feira. NIS 3, dia 13, quarta-feira. NIS 4, dia 14. E NIS 5, dia 15, sexta-feira. Aí o NIS 6, dia 18. Quem tem o NIS 6 já pega antecipado, no sábado, dia 16. NIS 7, pega dia 19. NIS 8, pega dia 20. NIS 9, 21. E encerra com o MIS 0, dia 22 de dezembro. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, calendário de pagamentos. O Hugo liberou desde o dia 6, dia 6, 7, 8. 6, 7, 8. Quarta, quinta e sexta. O valor de R$ 2.640, né? Então, quem mora no norte, nos municípios onde o governo anunciou. Então, fica atento, tá, gente? O dinheiro já está na conta e pode ser de forma acumulativa. Então, os pescadores, né? Pessoal que tem direito ao seguro defeso e mora em um desses municípios, que eu vou mostrar aqui. O valor já caiu na conta. Teve muitos pescadores, esposas de pescadores que disseram, Alex, deu certo para mim, meu marido recebeu. Já teve outros que disseram que não. Nesse caso, é bom entrar em contato aí com o CRAS na sua região ou então entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social no seu município. E o telefone que eu vou deixar aqui também para você entrar em contato digitando, né? Que é o Zap do Disque 121. Esses são os municípios, ó. Esses municípios que você está vendo aí. Se você é pescador, tem direito a seguro defeso, esses são os municípios onde o governo depositou R$ 2.640,00, tá certo? Então, esses são os municípios. Se você mora em um desses municípios, eu estou adiantando aqui, mas como o vídeo vai ficar gravado, você dá uma pausa e confere aí se o seu município é nesse estado, nesses estados. Se você mora em um desses municípios, é pescador, então tem direito a R$ 2.600,00. R$ 2.400,00, ok, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Olha, os dados já foram anunciados. O governo confirmou a entrada de mais famílias nesse mês, mês de dezembro, tá, gente? Então, é importante ficar atento. Então, mais famílias passaram a receber o Bolsa Família. Números esses que foram confirmados pelo próprio Ministério do Bolsa Família, tá? Então, foi anunciado já, já foi confirmado. Fiquei muito feliz. O jeito que a gente tem dito aqui que novas famílias iriam entrar e está aí os números confirmados, tá? Muita gente. Então, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, tá? Para você, para mostrar aqui para você. Esse aqui é o site, ó. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, o site do próprio governo federal, confirmando a informação. Aqui, ó, nesse mês de dezembro, 190 mil famílias do país entraram para o programa desde março. Já são 2,85 milhões de novas concessões, tá? Esse aqui é o site. Vou colocar aqui no início o site do próprio governo federal, tá? Anunciado aí no dia 9 agora, né? No dia 9 de dezembro, ou seja, no último sábado, né? E aí tem as informações. Nessa segunda, dia 11, os pagamentos de dezembro, 21,06 milhões de famílias, repasse e somam 14,25 bilhões de reais. E aí tem todas as informações que fala do Bolsa Família. Inclusive, tem aqui os números, ó. Os pagamentos da segunda-feira, aqui tem as famílias beneficiadas, beneficiadas por estado, né? Por unidade federativa. Aqui tem todos os estados. Aqui de lado, fala do investimento federal, 14,25 bilhões. 21,6 milhões de famílias contempladas. E aí fala as regiões, ó. Região Norte, 2,616 milhões. Nordeste tem 9,488 mil beneficiários. No Sudeste tem 6,285 mil. Centro-Oeste, 1,189 mil. E no Sul, 1,483 mil. O Nordeste tem mais, né? Tem 9 milhões, quase 9,5 milhões de beneficiários no Bolsa Família. E aí vem, ó, os estados. Aqui, os estados, né? Quantos beneficiários por estado, tá, gente? Então, informação super importante. Outro dado que é repassado é do Primeira Infância, ó. Primeira Infância, que fala aqui, ó. Investimento de 1,35 bilhão de reais do governo federal. São 9,6 milhões de crianças, de 0 a 6 anos, beneficiadas em todo o país. Cada uma recebe o adicional de 150 reais. É certas crianças e famílias na regra de proteção, que recebem a metade do valor, né? Que recebem a metade do valor. E aí vem, ó. Primeira Infância, Unidade Federativa, o valor do benefício e o total de crianças. Então, por exemplo, no Acre, tem aí o valor total, 10 milhões, 916 mil. O total de crianças são mais 76.063 crianças só no Acre, tá? E aí vem, ó. Estado por estado, os números oficiais, tá, gente? Além disso, no modelo do programa, garante 142 reais para cada membro da família, independente da idade. Outro número que saiu, Bolsa Família, benefício variável, familiar, nutrizes, né? Benefício para as responsáveis por receberem nascidos até seis meses. Os números oficiais são 20 milhões de reais para 420 mil nutrizes beneficiárias. Cada uma recebe o adicional de 50 reais, exceto as crianças e famílias na regra de proteção, que recebem a metade do valor, né? E aqui, ó, vem aí, por exemplo, em Alagoas, né? São 12.759 nutrizes que recebem esse benefício BVN. E aí, estado por estado, o número, como você está vendo. Além disso, no modelo do programa, garante 142 reais para cada membro da família, independente da idade, né? Bolsa Família, benefício variável, familiar, gestante, crianças e adolescentes entre 7 e 18 anos, incompletos. E aí vem os dados anunciados para esse mês de dezembro. 22 milhões de reais para 462 mil gestantes beneficiárias. São 714 milhões de reais para 15 milhões, 15,69 milhões de crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos, né? E aí, ó, vem os números. Unidade federativa, por exemplo, na Bahia, tem 1.280.000 crianças ou adolescentes de 7 a 16 anos. Adolescentes de 16 a 18 anos, o BVA. Na Bahia, 334 mil. E gestantes, 46.672. Então, aqui, ó, estado por estado, os números oficiais. Cada beneficiária ou cada beneficiário recebe o adicional de 50 reais, exceto nas famílias em regras de proteção, que recebem a metade do valor. Você lembra que o governo fala sempre dessa regra de proteção, né? Inclusive, muita gente entrou nas regras de proteção. O último número que foi anunciado foi 2 milhões e meio de famílias. 2 milhões e 630. Segundo os relatos, é que o governo deve confirmar, esse mês deve chegar aí a mais 300 mil famílias na regra de proteção. Quando soma tudo, deve se aproximar na casa de 3 milhões de pessoas que estão na regra de proteção. Lembra que essa regra de proteção é quando o beneficiário ultrapassa R$ 218,00 de renda per capita, ou seja, por pessoa. Caso você tenha entrado na regra de proteção e não concorda, o próprio ministro Edton Dias deixou claro. Retorne no CRAS, refaça a atualização e aguarde o resultado. Ok, pessoal? Certinho aí? E aí, quem foi selecionado no Vale Gás? Você já olhou lá no aplicativo? Já fez a consulta? Quem tem Nizum já recebeu? Vai esperar receber nessa semana. Lembra, gente, temos aí campanhas para fazer, tá? Campanhas e mais campanhas para fazer agora. E a gente tem que cobrar essas campanhas. Por exemplo, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, tá, gente? A campanha que a gente está fazendo aí para você participar. Campanha Não Mexa no Vale Gás. Nesse mês, o pagamento é de R$ 104,00. R$ 104,00. Janeiro não tem. Fevereiro volta. O governo só vai querer pagar metade, 50%. Ou seja, de R$ 104,00, R$ 52,00. Somos contra. O presidente Lula tem que sancionar uma nova medida provisória. Essa medida só vale até agora, dezembro. Então, ele tem que refazer. Ele tem que renovar. Então, ó, não mexa no Vale Gás. Outra coisa, Bolsa Internet. Hashtag Bolsa Internet já. O presidente Lula prometeu, não cumpriu, mas eu já venho acompanhando que isso deve sair do papel agora no próximo ano. Por isso, temos que cobrar. Temos que subir essa hashtag. Bolsa Internet já. Hashtag Quero Aumento do Bolsa Família já. Para quem não sabe, o governo não quer dar aumento no próximo ano. Quer dar daqui a dois anos um aumento de 4%, que deve ser debatido. De 600 com 4%, seria 624. Somos contra. Tem que ter aumento já agora, nesse ano. Hashtag Quero Aumento do Bolsa Família já. Para quem não sabe, vai ter o aumento do salário mínimo. Deve ficar na casa de R$ 1.320,00, subir para R$ 1.421,00. Cerca de R$ 100,00, R$ 101,00 de aumento. Então, o salário mínimo, quando aumenta, tudo aumenta, gente. E aí, quem faz parte do Bolsa Família, se ficar sem aumento, vai ficar no prejuízo. Vai ver aí tudo subir, combustíveis, cesta básica, e aí vai ficar no prejuízo. Temos que lutar por isso aí, tá bom? O DISC-121, que é o ZAP do Cádio Único, para você ter dúvidas, o pessoal aí, o seguro defeso, os pescadores, o governo pagou aí, ou está pagando R$ 2.640,00 na região norte. Mais detalhes, digita aí pelo ZAP, 61404211552. Esse número, inclusive, atende além do seguro defeso, atende tudo do Cádio Único, Bolsa Família, BPC, enfim, a própria isenção de energia elétrica, aquele programa social de energia social. Ok, pessoal? Muito bem. O que é que vem por aí, Alex? Então, a semana completa, a semana começando, semana de pagamentos, lista de novas famílias, que é a fila de espera, regra de proteção, infelizmente tem gente que está entrando, lista de Vale Gás, você entrou no Vale Gás esse mês, comenta aqui quem recebeu o Vale Gás, não consulta, quem fez a consulta, está aparecendo lá o Vale Gás pela primeira vez, tá? Não está aparecendo, comenta aqui também. Ok, pessoal? Na Paraíba, pagando abono de R$ 64,00, abono natalina, em Pernambuco vai pagar no próximo ano R$ 150,00, deve ser em fevereiro, maço ou abril, Pernambuco, aliás, vai pagar R$ 300,00 às mães, né? As mães de Pernambuco, que tem crianças de até 6 anos, já foi aprovada na Assembleia, então deve começar em janeiro ou fevereiro do ano, a expectativa aumenta, tá, pessoal? Certinho? Palavra de hoje, semana começando, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, o que é que diz a palavra pra hoje? Livro de Salmo, capítulo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, a sua verdade será o teu escudo e broquel, não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Eu sempre digo que essa palavra é de confiança, é um projeto que Deus tem, porque olha, mil caindo ao teu lado e dez mil à tua direita e não chegar a ti, isso aí é um projeto que Deus tem na sua vida, um projeto lindo. A gente colocando isso em prática, é só voltar um pouquinho, um tempo atrás, Covid, quantas pessoas foram, partiram, pessoas jovens inclusive, eu, você e nós estamos aqui, sabe o que é isso? Isso é um projeto que Deus tem ainda para realizar na sua vida, um projeto lindo, tá? Então receba de Deus essa proteção que Deus quer usar você na obra dele, esteja sempre à disposição do Senhor, Olhe mais, persista, confiança sua nele, que ele seja a sua força, que ele seja a sua rocha, que ele seja a sua fortaleza. Confie, acredite somente em Deus, maldito homem que confia no outro, tá? Isso aí, a palavra de Deus é bem clara sobre isso. A nossa confiança não pode estar em homens, em políticos, porque eles mentem, eles não conseguem cumprir o que prometem, mas Deus, quando promete, ele cumpre. Deus é fiel em todo o tempo, em todo o tempo, Deus é fiel. Amém, amados? Amém, amados? Deus te ama muito, não quer perder você, por isso, esteja no caminho dele, esteja na presença do Senhor. Deus te abençoe nessa semana, tá? Que se for problema de saúde, que Deus possa te curar. Deus, né, ele é o médico dos médicos, se for problema de emprego, que o Senhor possa abrir porta de emprego para você, para o seu marido, para o seu filho, enfim. Se for problema de uma justiça, que o Senhor possa estar contigo, afinal, o Senhor, ele é o nosso advogado. Amém, amados? Continue orando, persista, não desista de Deus, porque Deus não desiste de você. Fica com essa palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Fica com essa palavra. Amém? Aliás, você já deu joinha, já deu like aqui? Dá essa moral, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações aqui, é para você se inscrever. Está vendo aqui embaixo o nome de inscrever-se, destacar de vermelho? Clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, e nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Ó, estou lá no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quer estar na minha lista? Vai lá, lista de amigos. Blog Alex Silva no Instagram. Também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. Coloca aí, tá? Vamos subir essas hashtags. Temos que fazer campanha para o aumento do Bolsa Família, para que o Vale Gás não caia pela metade. É um problema, né? 10º terceiro o governo não quis pagar e ficou por isso mesmo. Os parlamentares deveriam estar lutando. Infelizmente, não houve essa luta. E parte dessa culpa é minha, é sua, é nossa. Porque a gente deveria estar cobrando 10º terceiro, né? Para o ano, temos que partir para cima, gente. Temos que cobrar, tá? É seu direito, a gente tem que se unir para fazer as nossas cobranças, ok? Dia de paz, pessoal. A gente se encontra. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.